Fala galera, doutor Léo Tomaz, estou aqui no Parque Floresta, na Alameda dos Patos. Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente sabe que a SEMA não trabalha. Toda vez que você precisa, a Sona liga lá para ver se eles vão. Não vão, eles escolhem o que eles querem fazer, essa é a realidade. Isso aqui demonstra a incompetência da SEMA, por quê? Isso aqui é área de preservação ambiental, deveria estar tapado, porque entra drogado aqui, entra pessoa querendo roubar. A verdade é o seguinte, a SEMA não está preocupada com o meio ambiente aqui em Aparecida. Vocês lembram aquele caso lá na rua da divisa, os caras tacando piche? Cadê a SEMA para olhar aquele tipo de coisa? Eles não estão nem aí, e aqui está tudo aberto, o povo está puto, e a gente vem cá conferir a denúncia, eu vou falar um negócio para vocês. SEMA, toma vergonha, sai o pessoal daí, vai trabalhar, que vocês não trabalham, essa é a realidade, você pode ficar puto, pode falar o que você quiser. Gente, isso aqui é uma putaria, é a verdade. Por quê? Tem que estar tapado aqui, tem que estar protegido, e não está. Aqui tem o corgo do Irapuru, e aqui é a área de preservação. Aqui poderia ser um parque, aqui tinha que ser algo protegido, porque senão os outros vão invadir isso aqui, vai entrar aqui dentro, entendeu? E vai derrubar o que é a área de preservação. Mas para a SEMA, que não faz porra nenhuma, pouco importa. Mas o Ministério Público vai agir, a gente vai protocolar isso, e vamos ver o que a SEMA vai fazer.